Hoje tem trem bala na colina outra vez Hoje tem trem bala na colina outra vez O Cano tá ok, o Guarim tá ok, Benites tá ok, o Castan tá ok Brota no caldeirão pro desespero do preguês Brota no caldeirão pro desespero do preguês Hoje tem trem bala na colina outra vez Hoje tem trem bala na colina outra vez